Olá gente, aqui é o vereador Miltinho Barcelos, sou vereador de Florianópolis, capital de Santa Catarina no Brasil e estamos aqui no evento Web Summit em Portugal representando a Câmara Municipal. Recebemos o convite lá na Câmara da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, convidou também a Prefeitura e a Câmara para estar aqui presente e eu como representante, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, estou aqui representando a Câmara Municipal. Já fizemos vários encontros, várias reuniões importantes aqui em Portugal, uma delas não é muito na área de tecnologia, mas na área de turismo. A gente ontem fez uma grande reunião com a TAP, uma reunião longa de 3 horas e meia para negociar o voo direto entre Portugal e Florianópolis, Florianópolis-Portugal. O objetivo é fazer essa ligação do turismo da nossa cidade, com a cidade com cultura soriana, cultura portuguesa, fazer essa ligação entre os dois países, principalmente a nossa cidade. Então essa reunião já foi produtiva, quem sabe em breve teremos aí, daqui a um tempinho, resultados positivos. E estamos hoje aqui, durante todo o dia, no Web Summit, um evento importantíssimo, o maior evento de tecnologia do mundo. A gente está tentando também buscar informações aqui para levar para Florianópolis, expandir o nosso mercado de tecnologia em Floripa. Floripa hoje já é considerada aqui a nossa capital do silício lá em Santa Catarina. Só para curiosidade de todos, ontem um dos representantes da nossa comitiva sentou num evento aqui no Web Summit e uma pessoa de Hong Kong falou que queria visitar o Brasil, já conhecia o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, mas queria visitar novamente para conhecer uma tal de Florianópolis, que é considerado o vale do silício brasileiro. Então veja como a nossa cidade já é importante, reconhecido mundialmente. E aqui, com esse evento, a gente consegue trazer mais informações, levar mais informações para Florianópolis e fazer crescer esse nosso mercado de tecnologia que é tão importante para a nossa cidade. Fica aqui meu abraço e até a próxima.